Imagine que você e sua esposa estão passando por dificuldades financeiras e sua adorável esposa acaba se juntando a um emprego. Mas esse emprego esconde segredos obscuros. Um marido leal em busca da verdade. Sussurros o guiam por um caminho com mais segredos do que ele jamais imaginou. Mentiras, manipulação e traição. Se alguma dessas palavras mexem com você, esteja preparado para esta história. Então tem uma história bastante selvagem para compartilhar. Ela envolve eu e minha esposa Jennifer, com quem estou há 9 anos. Éramos o tipo de casal que as pessoas imaginam quando ouvem as palavras e namorados do ensino médio. Nos conhecemos no ensino médio e começamos a namorar após uma festa escolar brega para qual praticamente todos foram praticamente forçados a comparecer. Todos pensavam que éramos o par perfeito, mas tínhamos planos diferentes para o futuro. Eu queria estudar direito e me tornar um advogado. Ela, por outro lado, sonhava com Hollywood e queria se tornar atriz. Claro, eu a apoiava, mas estaria mentindo se dissesse que não estava um pouco nervoso sobre como faríamos isso funcionar. Eu estaria imerso em livros de direito enquanto Jennifer fazia audições por todo o país. Eu me formei um ano antes dela porque, engraçado o suficiente, embora ela tivesse dois anos a mais do que eu, estava um ano abaixo. Nunca cheguei ao fundo desse mistério. Sempre que perguntava, ela ficava na defensiva. Olhando para trás, imagino que se eu tivesse conhecido o motivo real, poderíamos ter terminado ali mesmo. Confie em mim, você vai entender mais tarde. Depois do ensino médio, fui para uma faculdade de direito fora do estado, e nos aventuramos na terra dos relacionamentos à distância. Sim, eu sei, já consigo ouvir você dizendo uma ideia. Mas eu estava determinado a tentar. Conversávamos todas as noites, e eu a visitava nas férias e em ocasiões especiais. Claro, às vezes ela não podia conversar por um motivo ou outro, mas eu não dei muita importância. Depois de terminar o ensino médio, ela soltou uma bomba, ela queria estudar atuação na Europa. Relacionamento à distância no mesmo país era uma coisa, mas um oceano inteiro nos separando? E isso me deixou preocupado. Mas ela me tranquilizou, prometendo ligações intermináveis e conversas noturnas. O tempo passou com ela na Europa estudando atuação e eu aqui, com o nariz enfiado em livros de direito. Conheci muitas pessoas interessantes, algumas das quais eram mulheres, mas mantive as coisas amigáveis. Afinal, eu tinha exames na faculdade de direito para passar e o exame da ordem para me preparar. Avançando alguns anos, me formei na faculdade de direito. Passei no exame da ordem e consegui um emprego em um escritório de advocacia de médio porte, lidando com contratos corporativos. Não era exatamente uma aventura, mas pagava as contas. Enquanto isso, Jennifer estava de volta aos Estados Unidos, fazendo audições à esquerda e à direita, mas principalmente colecionando uma série de fracassos. Finalmente, oficializamos o casamento, embora já estivéssemos juntos há anos na época. Subi lentamente nas fileiras do escritório de advocacia, enquanto ela conseguia alguns papéis secundários como atriz. Trocamos nosso apartamento pequeno por uma casa na Virgínia. A etiqueta de preço era alta, mas, graças ao meu emprego estável e bom crédito, conseguimos obter uma hipoteca. E então aconteceu, o CEO do meu escritório se envolveu em um escândalo de desvio de fundos. O escritório faliu, e de repente, meu emprego desapareceu. Acumulamos dívidas, e se não conseguíssemos pagar a hipoteca, estaríamos no caminho rápido para sermos expulsos de nossa nova casa. Quando contei a notícia para minha esposa, choramos juntos e começamos a pensar em maneiras de nos mantermos à tona. Pensamos em vender nossas coisas ou ela trabalhar meio período virando hambúrgueres. Infelizmente, esses planos eram como colocar um band-aid em um navio afundando, nem mesmo seriam suficientes. Com o prazo da hipoteca se aproximando, a pressão estava ligada. Então, apenas alguns dias antes de enfrentarmos o desastre financeiro, minha esposa me deu uma notícia empolgante, ela havia conseguido um grande contrato de TV. Ela estava toda misteriosa sobre os detalhes, dizendo que era super secreto e nem seria divulgado. Pareceu um pouco suspeito para mim, mas tempos desesperados pedem medidas desesperadas, não é mesmo? E assim, o tempo passou. Minha esposa era uma atriz com cada vez mais experiência, e vamos lá, todos nós já ouvimos falar de como os programas de TV fazem de tudo para evitar spoilers e coisas do tipo. Então, eu não me aprofundei nisso. Além disso, o salário que ela estava recebendo era suficiente para cobrir a hipoteca. Devido a isso, a vida estava de volta aos trilhos, e eu estava nas nuvens. Quase desejo poder ter permanecido abençoadamente inconsciente, vivendo essa mentira, mas nosso casamento já estava começando a cheirar a peixe do dia anterior. Meio ano passou voando, e estávamos sem preocupações. Nada de pesadelos sobre perder nossa casa. Eu até consegui um novo emprego em um escritório de advocacia menor, apenas três meses depois. Eles se preocupavam mais com a advocacia pública do que com contratos corporativos, e embora o salário fosse menor, era bom ajudar pessoas comuns. Enquanto isso, a carreira de atriz da minha esposa parecia estar em uma trajetória ascendente incrível. O salário aumentava a cada ano, mas ela mantinha seus planos em segredo, não revelando muito sobre o trabalho. Com o tempo, comecei a sentir algo estranho. Não parecia pedir muito querer saber um pouco sobre o que ela estava fazendo, especialmente quando estava trazendo dinheiro para nossa hipoteca. Mas eu ignorei isso, convencendo-me de que estava sendo paranoico e decidi deixar pra lá. Afinal, eu tinha problemas maiores para lidar com o meu novo emprego e alguns projetos de desenvolvimento pessoal. Falando em desenvolvimento pessoal, eu adotei uma nova dieta e me comprometi a ir à academia três vezes por semana. Minha esposa Jennifer também estava se esforçando. Ela se vestia com esmero e se maquiava antes de sair, mas estranhamente, nós mal éramos íntimos, muito menos saíamos em encontros. Então, vê-la parecendo uma fortuna era um pouco desconcertante. Quero dizer, a TV tinha padrões elevados, mas eu não sabia o verdadeiro show que ela estava preparando. Olhando para trás, é realmente difícil acreditar nisso. A trama engrossou quando, um dia, um anjo anônimo decidiu compartilhar seu segredo comigo. Entrei no trabalho e encontrei um envelope branco simples na minha gaveta da mesa, com meu nome e as palavras, leia imediatamente. Dentro havia fotos de Jennifer em um ambiente que parecia suspeitosamente com uma casa noturna, envolvida em atividades que me deixaram de queixo caído. A princípio, pensei que tinha que ser um erro, alguma brincadeira de mau gosto com a qual eu poderia rir no futuro. As fotos não eram exatamente nítidas e poderiam ser confundidas com outra pessoa. Me agarrei à esperança de que fosse apenas um mal-entendido ou uma piada, mas ninguém veio me dizer isso, e minhas preocupações cresceram. Eu sabia que precisava investigar mais a fundo. Com algum dinheiro guardado do trabalho pró-bono que havia feito antes de conseguir meu emprego atual, decidi contratar um detetive particular. Eu não tinha exatamente tempo ou estômago para espiar casas noturnas ou algo pior. Além disso, se minhas suspeitas estivessem erradas, estaria causando angústia desnecessária à minha esposa. O detetive particular não foi barato, mas foi minucioso. Ele rastreou a origem das fotos e fez um trabalho árduo para descobrir o que estava acontecendo. O relatório chegou à minha mesa um dia depois, junto com fotos em alta resolução que deixaram a situação clara. Lá estava, preto no branco, minha esposa Jennifer, meu amor de 9 anos, estava desempenhando o papel principal em um clube de swing de alto padrão. Meu coração afundou, e a pressão se acumulou na minha garganta. Eu podia senti-lo pulsando contra minha caixa torácica. O choque do que eu tinha descoberto me atingiu como um balde de água gelada. 9 anos de casamento, planos de ter filhos assim que a hipoteca fosse quitada, tudo isso estava pendurado no equilíbrio. Fui pego de surpresa, traído por Jennifer, depois de tudo o que passamos e sobrevivemos juntos. Eu precisava de respostas. Naquela noite, sentei na sala de estar esperando por ela. Levou algumas horas, até o meio da noite, para que ela voltasse. Percebi que ela ficou surpresa por me encontrar acordado, normalmente eu estaria profundamente dormindo quando ela voltasse. Olhando para trás, eu deveria ter visto isso como um sinal vermelho, mas bem, eles não chamam de visão retrospectiva à tua. As evidências nucleares pesavam no meu bolso, mas eu queria ouvi-la primeiro. Perguntei a ela diretamente, por que você estava trabalhando para um clube de swing? Ela pareceu congelar. Querido, você deve estar confuso. Eu não trabalho em nenhum lugar desse tipo. De onde vem isso? Por que você está pulando para essas conclusões? Senti uma onda de raiva, mas consegui manter a calma. Insisti para que ela confessasse. Jennifer continuou negando e me olhando como se eu estivesse louco. Foi então que mostrei as fotos, colocando-as uma por uma diante dela. Eu observei atentamente o rosto dela. Cada olhada que ela dava parecia drenar a cor de seu rosto, a culpa irradiava dela como o calor de uma fornalha. Qualquer dúvida que eu poderia ter tido sobre as fotos serem dela desapareceu. Mas, em vez de mais mentiras ou uma explosão defensiva, ela desabou em soluços. Ela alegou que tudo era para a hipoteca, para salvar nossa casa, que era por nós. Você precisa entender que estou envergonhada. Veja o que me tornei. Eu tive que fazer isso por nós, mas não pude contar a você. Eu só tinha que manter isso escondido. Mas meu radar de traição estava soando mais alto do que nunca. Eu apontei que o medo dela de minha decepção não lhe dava o direito de me apunhalar pelas costas. Sua desculpa parecia um curativo em um osso quebrado. Ela tentou argumentar que nunca teve a intenção de me machucar e nem mesmo queria que eu descobrisse. Que diabos ela estava falando? Essa desculpa nunca poderia ser suficiente para o que ela fez. Então, questionei seus planos futuros. Afinal, eu tinha conseguido um novo emprego há alguns meses, e ela poderia ter desistido então. Nós poderíamos ter lidado com a hipoteca sem suas escapadas noturnas. Ela parecia sem palavras, e sinceramente, eu não precisava ouvir mais nada. De repente, tudo começou a se encaixar. As etiquetas de grife penduradas nos cabideiros, a decoração cara em nossa casa, suas roupas caras de mil dólares. Como eu pude ser tão cego? A realização me atingiu como um soco no estômago. Jennifer não era mais a atriz humilde, ela se tornou um símbolo altamente pago de sensualidade. Uma última pergunta pairou no ar, você curtiu? O dinheiro, a fama, tudo isso. Ela permaneceu em silêncio, e o silêncio parecia se estender por milhas para mim. Finalmente, ela perguntou, o que você quer que eu faça? Você quer que eu me demita? Neste ponto, eu estava contendo as lágrimas. Como eu poderia confiar nela? Ficamos ali em silêncio, como duas estátuas em um monumento desmoronando, esperando por um milagre. Minha vida parecia uma piada brega. Então ela quebrou o silêncio, implorando por uma segunda chance e prometendo sair no dia seguinte. Eu queria poder ter mantido minha postura e expulsado, sinto em dizer isso, mas é a verdade. Eu deveria ter dito não, teria sido a coisa certa a fazer, e Deus sabe que eu estive muito perto, mas não consegui pronunciar a palavra divórcio. As raízes do que eu sou, do que nós éramos juntos, cresceram em mim. Parecia que eu não conseguia. Em vez disso, me peguei dizendo, está bem. Dei a ela uma segunda chance. No dia seguinte, contra sua vontade, acompanhei-a ao clube para confirmar que ela realmente estava se demitindo. Diante de mim, minha esposa resolveu as coisas com seu chefe. Meu punho se fechou ao ver o sorriso satisfeito dele. Após esse sofrimento emocional, saímos juntos. Decidi tirar uma semana de folga do trabalho e me reconectar com minha esposa. Tentamos revisitar nossos dias como adolescentes apaixonados, as palavras doces, as brincadeiras bobas, o riso. Parecia nostálgico, e por um momento eu realmente acreditei que poderíamos salvar nosso relacionamento. Por mais estranho que parecesse, o antigo emprego de minha esposa no clube de swing havia salvado nossa casa, uma pílula amarga para engolir para mim, o chamado sustentáculo da família. Mas ela havia se demitido na minha frente, e agora tínhamos mais tempo um para o outro. Outra semana se passou, e ela começou a procurar novos empregos. Nesse mesmo período, meu escritório de advocacia me atribuiu o caso de um processo de um milhão de dólares, que exigia que eu viajasse para Indiana. A ideia de entrar em um relacionamento de longa distância novamente me deixou apreensivo, mas as garantias de minha esposa me deram coragem para aceitar o trabalho. Nos despedimos apaixonadamente no aeroporto, cheios de promessas, abraços e beijos. Quando parti, senti uma mistura de empolgação pelo meu novo papel e ansiedade por confiar em Jennifer novamente. Aqui estou eu, tentando confiar em minha esposa para que ela permaneça fiel enquanto estou fora, ou para encerrar o casamento. E escolhi confiar. Você pode me julgar por isso, de qualquer maneira. Justo quando as coisas estavam melhorando, a lei de Martha atacou novamente. O universo decidiu me testar ainda mais. Eu havia sido fraco, mostrei que não estava pronto para ser forte, então minha vida brega precisou mudar de marcha para que eu aprendesse. As primeiras semanas do novo emprego foram promissoras. Eu estava defendendo adolescentes prestes a serem detidos, um trabalho gratificante que eu estava procurando. Apesar do trabalho, eu me certificava de ligar para minha esposa todas as noites. No entanto, após algumas semanas, notei uma mudança. Às vezes, ela não estava disponível ou não atendia o telefone. Ela tinha suas razões, é claro, como busca de emprego e afazeres, que eu engolia sem questionar. Então, um dia, recebi uma mensagem de texto criptografada no trabalho. Era da Anjo Anônima que primeiro me alertou sobre a vida secreta de Jennifer. A mensagem trouxe de volta uma onda de desconforto, e meu coração começou a bater forte novamente. Rapidamente, respondi a mensagem e marquei um encontro em um restaurante local na terça-feira seguinte. A semana pareceu se arrastar, mas finalmente chegou a terça-feira. Terminei o trabalho por volta das 17 horas e fui para o restaurante. Cheguei um pouco mais cedo, pedi o primeiro prato que vi no cardápio e me acomodei na minha mesa. Não que eu estivesse interessado na comida. Minha atenção estava totalmente voltada para o convidado misterioso que estava prestes a virar minha vida de cabeça para baixo novamente. Pouco depois das 18 horas, uma mulher elegante entrou pelas portas do restaurante. Instintivamente, eu sabia que era a pessoa que eu estava esperando. À medida que ela se aproximava da minha mesa, ela se apresentou. Meu nome é Nancy. E você é o marido da Jennifer, certo? Sim, respondi, com a curiosidade aguçada. Como você conseguiu essas fotos? Ela soltou um suspiro profundo antes de responder. Nós trabalhávamos no mesmo clube. Eu saí. Ela fez uma pausa, olhando cuidadosamente para mim antes de continuar. Eu deveria ter me apresentado antes, mas tinha medo de perder meu emprego. Agora que saí daquele lugar horrível, acho que é hora de você ouvir a história completa. Um turbilhão de emoções me envolveu. Nervosismo, empolgação, incerteza. O que eu estava prestes a descobrir sobre minha esposa? Continue, eu disse, inclinando-me para a frente, cheio de expectativas. Nancy respirou fundo e começou. Jennifer e eu éramos colegas de trabalho. Compartilhamos o mesmo turno e muitas vezes passávamos nossos intervalos juntas. Eu já estava lá por três anos antes de ela aparecer. Eu a ajudei a se estabelecer, sem saber que ela estava escondendo seu estado civil. Toda vez que eu perguntava se aquele era o emprego que ela realmente queria, ela respondia com confiança, sim. E eu acreditava nela. No começo, ela saía pontualmente após o expediente e ia direto para casa. Mas com o tempo, comecei a notar mudanças. Ela passou a gastar mais tempo com os clientes e a equipe. Nancy então compartilhou como, uma noite, Jennifer a convidou para uma boate depois do trabalho. Ambas acabaram bem bêbadas, embora Nancy tenha bebido menos, já que tinha que trabalhar na manhã seguinte. Nancy, tomando a responsabilidade pelo estado de Jennifer, chamou um Uber e decidiu levá-la para casa. Nosso clube atraía muitos atores, e Jennifer parecia se dar especialmente bem com eles. Além disso, ela começou a aparecer no trabalho com roupas cada vez mais luxuosas. Isso não era incomum para o emprego. Mas Jennifer estava exagerando. No caminho de volta, Jennifer me perguntou por que eu trabalhava no clube. Eu contei a ela a verdade. A necessidade de dinheiro e minha tentativa fracassada de conseguir um emprego em outro lugar. Quando perguntei a ela o mesmo, inicialmente, ela disse que era para pagar a hipoteca. Mas depois admitiu que agora trabalhava lá porque gostava do luxo que o emprego lhe proporcionava. Nancy, então, soltou uma bomba nuclear sobre mim. Sim, algo ainda maior do que tudo o que mencionei antes. Jennifer, em seu estado de embriaguez, deve ter deixado escapar essas informações. Então, tirei essas fotos secretas para te alertar. Usando as redes sociais, descobri o seu local de trabalho, deixei o envelope na sua mesa e esperei pelo melhor. Fiquei atordoado, minha mente reproduzindo a noite em que confrontei minha esposa. Você começou por nós, mas continuou por você, eu tinha dito a ela. Minha intuição estava certa, e lamentei por não ter confiado nela. Lamentei por agir como um fraco durante toda essa situação. Nancy, notando meu silêncio, esperou que eu respondesse. Eu agradeci por sua honestidade e revelei minha decisão de pedir o divórcio. Com isso, Nancy deixou o restaurante, mas algo ainda parecia errado. Enquanto me preparava para entrar com o pedido de divórcio, recebi uma carta chocante. Os golpes continuavam a vir. Jennifer me antecipou, acusando-me de a**, maus-tratos e até infidelidade. As acusações absurdas eram apoiadas por uma foto de Nancy e eu no restaurante. De repente, percebi que Jennifer estava me espionando. Sobrecarregado de raiva e ansiedade, percebi que precisava manter a compostura. Apesar das evidências condenatórias e da difamação pública de minha esposa nas redes sociais, eu sabia que as acusações eram infundadas. Meu primeiro passo foi recontratar o mesmo detetive particular, munido de uma série de provas contra minha esposa traiçoeira. Eu estava pronto para lutar. Jennifer pode ter iniciado ações contra mim, mas estava determinado a fazê-la se arrepender. Compilei todas as informações do detetive particular e armazenei cópias de segurança no meu telefone e computador. Em seguida, enviei uma mensagem para Nancy, perguntando se ela testemunharia a meu favor na audiência de divórcio, já que minha esposa havia tirado uma foto de nossa conversa e me acusado de infidelidade e coisas piores. A resposta de Nancy veio depois de um dia inteiro. Sim, me avise quando. Respondi, informando que a audiência estava marcada para o próximo mês. Passei a noite organizando tudo e me preparando para o confronto final com os jogos enganosos de minha esposa. Avançando um mês, finalmente chegou o dia da audiência de divórcio. Busquei Nancy e dirigimos até o tribunal na Virgínia. A fiz chegar cedo e se sentar no tribunal. Eu queria que minha esposa permanecesse sem saber da presença de Nancy até que fosse a hora de ela depor. Afinal, se minha esposa poderia me surpreender com mais mentiras, eu estava justificado em surpreendê-la com a verdade. Encontrei-me com meu advogado, que chegou 15 minutos depois de Nancy e eu. Minha esposa fez sua entrada 45 minutos depois, acompanhada por sua família estendida, um homem bem vestido que eu presumi ser seu advogado e uma jovem que se parecia com minha esposa. Alguns minutos depois, o juiz entrou, e a audiência começou. A declaração de abertura do advogado de minha esposa foi chocante, ele me acusou da mesma infidelidade da qual eu havia acusado minha esposa. Ele afirmou que eu a forcei a sair de seu emprego. Recusei a ajudá-la a encontrar novo emprego, e fiz falsas acusações contra ela quando consegui um emprego melhor. Para piorar, ele argumentou que eu queria negar pensão alimentícia a ela, deixando-a sem dinheiro. A alegação mais absurda veio em seguida, algo que eu jamais teria imaginado em meus sonhos mais loucos, aparentemente, eu estava me recusando a fornecer qualquer apoio financeiro para nossa suposta filha que precisava de ajuda financeira. Ele solicitou à corte que me compelisse a fazer pagamentos de pensão alimentícia para minha esposa após o divórcio. Fiquei atordoado. Minha esposa nunca mencionou ter uma filha, e nem sua família. Nunca tínhamos planejado ter filhos, muito menos uma garota de 11 ou 12 anos. Enquanto eu tentava entender as revelações, me lembrei de uma reação intrigante de minha esposa a uma pergunta na escola. Então, entendi que ela deve ter saído da escola para esconder uma gravidez. Todos esses anos, acreditava que não tínhamos segredos, mas ela manteve este segredo enorme escondido à vista de todos. Não tive tempo para refletir sobre esta revelação surpreendente, no entanto, a audiência de divórcio estava em pleno andamento. Meu Deus, isso me atingiu com força, mas não podia ser fraco agora, precisava lutar por minha vida. Então, foi nossa vez, e a batalha começou. Meu advogado limpou a garganta antes de se dirigir ao juiz. Excelência, eles se representaram de forma errônea a meu cliente em todos os aspectos. Não há uma única instância de infidelidade da parte dele que possa ser comprovada. As fotografias e questões apresentadas são insuficientes para provar tal alegação. Além disso, temos evidências sólidas de que é a esposa dele que tem se envolvido em infidelidade flagrante. Por favor, consulte os anexos, a, b e c, que mostram a cliente da defesa confessando abertamente comportamento enganoso para ganho financeiro. Essas ações não falam em favor do caráter de uma pessoa confiável, especialmente alguém que distorce nossas ações e as de meu cliente. Além disso, podemos contestar a alegação de que a defesa necessita de apoio financeiro, já que o anexo demonstra que ela está atualmente empregada e plenamente capaz de se sustentar. Quaisquer afirmações contrárias são enganosas. Se o advogado da outra parte discordar, desafiamos que apresentem extratos bancários para provar seu caso. Meu advogado fez uma pausa antes de concluir. Meu cliente foi enganado e ludibriado, e agora ele deseja se desvencilhar desta teia de mentiras sem perdas financeiras. Acreditamos que a corte considerará isso um pedido razoável. O juiz levou um momento para deliberar, e em seguida, passou a revisar as evidências. O último anexo, o anexo D, havia sido meticulosamente coletado pelo meu detetive particular, e era uma prova inegável de que minha esposa ainda estava empregada. Quando as evidências foram mostradas no tribunal, o rosto dela empalideceu. As fotografias claramente a mostravam trabalhando em um clube de svingués apenas uma semana atrás e ostentando roupas caras e joias. Seu advogado parecia perplexo, e sua família parecia chocada. Eu não pude deixar de sentir um senso de triunfo à medida que sua rede suja de mentiras se desfez diante de todos. Durante todo esse sofrimento, fui o único a receber os golpes, e os golpes simplesmente continuaram vindo. Claro, eu compartilho a culpa por ter dado a ela uma segunda chance e por ter escolhido o caminho fraco. Mas agora não tinha mais remorso, era a minha vez de contra-atacar. E então, o último golpe nuclear foi quando meu advogado chamou Nancy para depor. Enquanto Nancy subia ao palco, minha esposa ficou ainda mais pálida e eu não pude evitar sorrir. Sob o questionamento do meu advogado, Nancy confirmou sua identidade, reconheceu seu emprego anterior no mesmo clube que Jennifer, minha querida esposa, e compartilhou suas percepções sobre ela. Nancy revelou como Jennifer ostentava sua riqueza e confessava mentir para o marido quando estava bêbada. Quando meu advogado perguntou a Nancy sobre uma fotografia que a mostrava comigo, ela explicou que se aproximou de mim para me informar sobre a infidelidade de Jennifer e que não havia nada a temer, já que havia deixado o emprego no clube. Ela esclareceu que a fotografia não era evidência de infidelidade da minha parte. Para consolidar ainda mais isso, ela apresentou uma gravação de áudio de nossa conversa. Enquanto a gravação era reproduzida, o rosto da minha esposa caiu ainda mais. Ela deve ter presumido que eu não tinha nada gravado, e se eu não tivesse, talvez teria perdido para sua decepção. No entanto, a verdade foi exposta a todos, e não havia mais nada para protegê-la. Depois que a gravação foi entregue como prova, o juiz se virou para minha esposa e seu advogado com uma expressão severa. Ambas as partes apresentaram seus casos e argumentos relativos à pensão alimentícia. Se houver alguma declaração adicional que desejem incluir, façam-no antes de proferir minha decisão. Eu esperava uma explosão de minha esposa, mas ela permaneceu em silêncio, com o rosto escondido nas mãos. Sua família e até seu advogado olhavam para ela com desapontamento e nojo. O tribunal caiu em silêncio antes do juiz falar novamente. No caso da pensão alimentícia, determino que o autor não tem motivos para exigir pensão alimentícia. O pedido de divórcio é concedido. E assim, fui divorciado e um homem livre. Saí daquela sala de tribunal sorrindo como uma criança que acabou de pegar o último doce na loja. Nunca mais falei ou vi Jennifer. O momento foi agridoce, mas quem estou enganando, foi só doce. A única parte amarga foi perceber que gastei tanto tempo com uma pessoa como ela. Quanto ao meu detetive particular, ele me salvou, tirando-me de uma avalanche de mentiras e enganos, salvando muito mais do que apenas meu bolso. Se houvesse um prêmio Nobel para salvar maridos ingênuos, ele seria o vencedor. E isto é para ele. Obrigado por ouvir. Tentar consertar um relacionamento com alguém que traiu é um erro e nunca funcionará. Se o relacionamento tivesse algum valor para a pessoa que traiu, ela nunca teria traído para começar. A Nancy tem o meu respeito. Ela foi um anjo na vida do autor. E sem ela, o autor continuaria vivendo uma mentira. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. E aí E aí E aí Obrigado.